Olá amigo, tudo bem? Gostou da máquina aí? Sensacional né? Com certeza aí se você olhou é porque você provavelmente já usa no seu dia a dia ou quer usar E vai ser muito útil na sua vida, vai te dar uma experiência incrível Por isso eu vou estar deixando pra vocês aí o link dessa máquina aí que você acabou de assistir o vídeo em exclusivo E também da loja onde você encontra, vai estar os dois aí na descrição do vídeo, beleza? Você clicou no primeiro, você vai direto e pra máquina aí vai estar escrito certinho pra onde você viu o vídeo E também dessa loja aqui onde tem muita coisa e muito mais em conta aqui no Brasil, beleza? Temos aqui tico-tico, maquita, parafusadeira e outras ferramentas aqui bem diferentes aí que a gente tá acostumado a ver aí no mercado Muita coisa bacana mesmo Como vocês podem ver aqui tem muita coisa, você que chegou aqui embaixo aqui ó, você pode ir pra página 2, 3, 4 aqui Eu já deixei separado aqui, selecionado pra vocês, a que eu sempre compro Assim você tem certeza aí que vai chegar e você vai ter uma promoção aí legal Porque olha aqui ó, todas aqui promou, beleza? Como eu já mexo aqui nesse site aqui faz tempo, eu sei as páginas que estão sempre os produtos em promoção Por isso que eu já deixei aí exclusivo pra você que tá vendo esse vídeo, beleza? Qualquer dúvida aí, não excite em deixar nos comentários aí, pergunta aí ou fala qual que é a sua profissão Do que que você trabalha aí, qual ferramenta aí que você gostaria A gente tá conversando aí nos comentários, beleza? Como eu comentei, quer aí acessar aí pra você tá adquirindo aí a sua ferramenta favorita Link na descrição do vídeo aí, beleza? E tira qualquer dúvida ou simplesmente quer trocar uma ideia aí, deixa nos comentários aí que vai ser muito útil, beleza? Puxa, eu não encontrei a ferramenta que eu quero aqui, tem como se indicar pra mim a melhor loja? Tem sim, deixa nos comentários que eu mando, beleza? Fique com Deus, qualquer dúvida deixa nos comentários e até mais, valeu!